Aqui, pronto, aqui o nosso. Pronto, aqui o nosso. Boa tarde, meu nome é Cagli. Nosso grupo vai falar sobre o pastorismo. O pastorismo integra o tipo de festa natalina do Nordeste, particularmente em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas, sendo um dos quatro principais eventos populares do Nordeste. E os outros tendo um, um para meu boi, mamulembos, andando. Nos primeiros, o alto natalismo que deve ter surgido na terceira década do século III, em Grécia. Sua primeira apresentação teatral não passava de um drama hierárquico do nascimento de Jesus. Aliás, os encantos especiais deslocando a cena de natividade. Boa tarde, meu nome é Rafael. Eu vou falar sobre o pastorismo. O pastorismo é parte de uma figura curiosa. O velho, a pia o velho com suas guardas altas, seus paletores alombazados, seus paladitos no palaísmo, seus dicas, suas piadas, suas janeladas e suas funções do abdino. Animar um espetáculo imbatido com as pastoras, que formam dois grupos chamados de cordões. Um cordão encarnado e um cordão azul. Também que leva o velho Pinheira, com um grupo de educador, incluído recebendo dinheiro para dar os novos bailes. Descompensadas em pessoas ligadas por um álbum. Bailes que muitas vezes terminavam nos pastores antigos em Arrabaldo, no Recife. Em Sarivari, a fome voltava à presença de punhas de piscos. Não vou deixar o CZ, que é 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 o CZ. O CZ, que é o CZ. O velho também se encarregava para se comandar os leilões, ofertando rodas de Down. Também, também não seria CZ. O CZ, que é o CZ. O CZ, que é o CZ. O CZ, que é o CZ, que é o CZ, que é o CZ. O CZ, que é o CZ, que é o CZ. O CZ, que é o CZ. Um terço de limitar aqui. Amor! Aqui é uma fata política. São populares de pesquisa. Para melhorar o relacionamento dos participantes ou a pele do seu direito. Primeira coisa. Alto amor, alto O Trabalho e Alto amor, alto Alto amor, alto e uma porta mal sabada e deixou isso e Stormiara e não poderia dar uma rua apontar uma caixão e ele falou falar com as caixas é uma caixas e era uma caixas meia- noite e um caixas de cola sobrado com a faca da rua e então não se deu a caixas então eu enriquei e aí Obrigado.